Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como restaurar o Sony Vegas para o padrão original, sem precisar desinstalar. Estou fazendo uma simulação aqui com a área desconfigurada ou algumas ferramentas não estão funcionando. Eu estou deixando um card aqui mostrando como que volta a área de trabalho padrão, mas se você quiser ir um pouco além, caso sua função ou algumas funções deixaram de existir, você pode fazer esse procedimento. Vale para qualquer versão. Eu vou fechar aqui, percebo quão desconfigurada está a área de trabalho. Então eu vou vir aqui na lupinha, ou eu posso apertar a tecla Windows R e digito essa função aqui, Regedit e OK. Se aparecer essa pergunta, clica em Sim, caso apareça para você. E aqui nós vamos vir em HK Current User, clica na setinha, aqui em Software, e aqui eu vou procurar por Sony Creative Software. E aqui eu venho no Vegas Pro, na setinha, e aqui no meu caso, como é o 15, mas o seu e pode ser diferente, você clica com o botão direito e vem até Excluir, sem problema, sem medo, sem dó. Clica em Sim, ele vai desaparecer aqui, mas você não desinstalou, você apenas reconfigurou para o padrão de fábrica. Fecha a janela, abra novamente o Sony Vegas. É possível observar aqui que ele está no padrão original de fábrica. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.